Música Que boa noite, boa noite Que boa noite, boa noite Também no sol e de frente Também no sol e de frente Fica o café aliado Que isto é tudo bom, gente Não posso ficar só saber Digo isto de repente Se não houvesse micro-reitas Até ficar com Deus E a barata de menino E a barata de menino Louvado seja o senhor Louvado seja o senhor Ele tem pintado artista E também é tudo a noite Vou fazer-te uma pergunta Como estás, oh cantador? Música Eu agradeço ao senhor Eu agradeço ao senhor Por hoje não estar doente E em ver a casa cheia Eu me sinto tão contente E em primeiro lugar Boa noite Boa noite Para todas as mulheres Eu sou rapaz inocente Eu sou rapaz inocente E Deus é quem me aconselha E Deus é quem me aconselha Vem com tanta mocinha nova Que eu me louvo uma vez E Deus é quem me aconselha Vai para a casa da pardeira Vai para a casa da pardeira Vais-me vontade de rir Vais-me vontade de rir E a cantar tudo de rir E a cantar tudo de rir E agora estou a dormir E apesar de ser menina Vou-te deixar a pedir Vai-te embora, meus depores Vai-te embora, meus depores Do bem bem o teu pade O bem bem o teu passo Amigo, meu irmão, meu pai E aperto tudo no vasco E ainda vais daqui para França Com a perna do Mãe Barranço Eu sou duro com mau aço Eu sou duro com mau aço E filho de vários pais E filho de vários pais Se por aço e gore Até choras por mais Parrais do sol passarinho Anda, reirinho, reente Anda a fazer o teu papel Anda a fazer o teu papel E hoje vais dar umas caminhotas Comigo ali no meu hotel Comigo ali no meu hotel Comigo ali no meu hotel E a treta continua E a treta continua Comigo ali no meu hotel E a treta continua Comigo ali no meu hotel E a treta continua Comigo ali no meu hotel E a treta continua Olha que o teu mal é sonho Olha que o teu mal é sonho Diz que me vai pôr a pedir Diz que me vai pôr a pedir Não precisa fazer depilação Já traz o pilo a cair Eu faço figuras de pateta O reino da velha é fosquita Eu faço figuras de pateta Mas ao vir pra aí um zum zum Que traz o pinto a pareca Vai levar o trem Vai levar outra peça Foi isto que me percebeu Foi isto que me percebeu Foi isto que me percebeu Onde vais para onde vais para onde vais Onde vais para onde vais Eu vou-te dar três vintães Eu vou-te dar três vintães E tu isso vais merecer Que se eu caio por cima de ti Põe o te cepito a arde Tu podes me mandar foder Tu podes me mandar foder Que eu vou-te dar muitas alegrias Vou-te dar muitas alegrias Que caiba-la que eu te dou a velha Tu não me jodou o que quis Não me causas a zero dia E não me causas a zero dia E vou-te meus parabéns E vou-te meus parabéns Eu já te vou escolher E te dou meus amens E agora eu perdi morrer E agora eu perdi morrer Eu me venho perdi Eu me venho perdi Meu amigo, meu amigo cantador Cuidado da vela comigo Que já passei dos sessenta Rapidinhas é ruim Sabes que sou teu amigo Sabes que sou teu amigo Cada um faz o que pode Cada um faz o que pode Que hoje ainda vou lamber Mesmo sem ter um bigode Que já fiz certo o sessenta Logo faz o sessenta e nove Que dá cabeça e anda louca Que dá cabeça e anda louca Que dá cabeça e anda louca Não aproveita e fala agora que logo vou te encher a bolha E a verdade manhá toda, a verdade manhá toda Que eu já te vou avisar Que eu já te vou avisar Não me podes encher a boca Que eu não sei assurriar Vou respeitar 69 Vou respeitar 69 Vou ouvir serena a moeda Vou ouvir serena a moeda Um bocadinho de jeito Que eu já te vou avisar Se num baile arrebenta Se num baile arrebenta O assunto está a ficar sério O assunto fica sério Vamos a fazer um outro na noite Amanhã vai expor o cemitério Para cantar a desgarrada Estou a ficar rapinho De cantar a desgarrada De cantar a desgarrada E se eu te acerto E se eu te acerto irá encer Vasquinhos e grumar E nada E a mim não se falha nada E a mim não se falha nada É a ira de cantar a desgarrada E a ira de cantar a desgarrada E a cantar ao desgarrada E a cantar ao desgarrada E um som nenhum aprendiz Se não calhar a ferramenta E até lá vai morrer Não me causas arrebenta Pois olha e dor o teu Não me causas arrebenta Não me causas arrebenta Não me causas arrebenta Onde te viro e lavereiro Sei bem as tuas manias Se tu passasse pros olhos Ao meu lindo leiro ir Só o momento da alegria Só o momento da alegria